Bom pessoal, então ó Tirei a parte de cima que já tá sem junta A tampa Essa tampa aqui tá com duas Com três aletas, quatro aletas quebradas Três aqui e mais um ali ó Então isso dificulta mais a refrigeração dela Dificulta mais a refrigeração dela E vamos tirar o cilindro pra nós ver Tem uma valeta aqui de um lado ó Vamos tirar o cilindro pra nós ver Mas tem até junta de papelão Agora nós já vamos ver aqui Ó, tirei o cilindro Tirei o cilindro, vamos ver se nós foquemos aqui Pra nós ver o rasgo Ali dentro Ó, lá dá pra ver ó Aqui tem o rasgo ó Até a janela dela lá Ó E agora ali Vamos tirar uma junta que tem de papelão Já tivemos junta de caixa de leite Junta de papel E agora uma junta de papel E agora uma junta de papelão Aqui ó Aqui aparece as marcas do papelão Então é isso Vamos montar mais um pedaço pra nós ver Na sequência Então aí ó Por andar sem filtro Olha o que acontece com os anéis O anel de cima Tá gasto Filho O anel de cima tá gasto E... Mas tá solto Não tá preso O anel de baixo Ele também tá gasto Só que aqui ó Ele tá preso O de cima Ele cede E o de baixo Tá agarrado ali ó Chegando a estar meio fechado Então isso aí Esses riscos todos São por causa da Esses riscos todos ó São a grande maioria Por estar andando sem filtro E esse aqui ó Provavelmente O que fez aquele risco maior Foi a A trava Do Do pino do pistão Que rompeu E acabou Riscando Se nós Foram observar Desse lado A gente vai conseguir ver ali ó Que só tem uma trava ali dentro ó Conseguiu ver aí? Fazer melhor Vamos tirar essa trava daqui Ó Vamos tirar essa trava Ó Ela já foi removida Pelo jeito ó E ó Quebrou uma travinha ó Quebrou uma travinha Dessa aí E acabou Vindo a danificar o pistão E O cilindro Abriu um rasgo Uma valeta Então Aqui tá a outra trava Olha a diferença de uma pra outra Uma tem duas asinhas E a outra tem uma só Então isso aí que fez o estrago E aí E aí Obrigado.